O Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial Brasileira, ladeado por seu irmão e imediato herdeiro dinástico, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e pelo Professor Plínio Correio de Oliveira, em histórico Congresso Monarquista, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.